Olha a lancha do menino indo pro fundo aí, garoto. Olha aqui do lado do navio aí, porra. Caraca, sai daí, sai daí. Sai daí, garota. Sai, sai. Olha a lancha do menino indo pro fundo aí, olha. Aqui no navio, meu pai do céu, poxa. Égua. Oh, meu pai do céu. Sai daí, sai daí, caraca. Meu pai do céu, deslute. Sai daí, garota. Sai daí. Sai daí. Sai daí, garota. Sai daí, garota. Sai daí. É, olha a lancha aí. É, Jonathan. Olha a lancha do menino indo pro fundo aqui, olha. É, garota. Olha a lancha do Jonathan indo pro fundo aqui, garoto. Poxa. É, co caramba. Muito triste, caramba. O cara trabalhando, o cara aí, pô. Sacanagem, velho. Sacanagem mesmo. Sacanagem mesmo aí, ó.